Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal CCB Hinos Oficial, mais um programa de notícia bíblica no ar. Você sabia que a Bíblia é um dos livros mais conhecidos do mundo? É um dos livros mais lidos? Pois é, como a Bíblia é um dos livros mais conhecidos de todos os tempos, eu vou destacar aqui hoje para vocês os 10 versos bíblicos mais procurados por toda a humanidade. Você sabe quais são? Então vamos lá. Mesmo que haja alguma diferença em algumas palavras, todos procuram por esses versículos e algumas Bíblias podem estar algumas palavras diferentes. Vamos lá. João capítulo 3, versículo 16 O segundo versículo destaque de hoje é Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhes serão acrescentadas. Mateus 6, versículo 33 O terceiro versículo de hoje, o destaque é Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos Planos de dar a vocês esperança e um futuro Jeremias 29, versículo 11 Quarto versículo mais procurado na Bíblia Respondeu Jesus Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai a não ser por mim João capítulo 14, versículo 6 Quinto versículo mais procurado na Bíblia Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz Nesse mundo vocês terão aflições Contudo, tenha ânimo Eu venci o mundo João capítulo 36 João 16, versículo 33 Sexto versículo mais procurado na Bíblia O Senhor é meu pastor, nada me faltará Salmos 23, versículo 1 Sétimo versículo Que diremos, pois, diante dessas coisas Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8, versículo 31 Oitavo versículo Portanto, não se preocupe com o amanhã Pois o amanhã trará as suas próprias preocupações Basta cada dia O seu próprio mal Mateus 6, versículo 34 Nono e penúltimo versículo mais procurado da Bíblia Não fui eu que ordenei a você Seja forte e corajoso Não se apavore nem desanime Pois o Senhor, o seu Deus Estará com você por onde você andar Josué capítulo 1, versículo 9 Décimo versículo mais procurado na Bíblia O amor é paciente O amor é bondoso Não inveja Não se vangloria Não se orgulha Não maltrata Não procura seus interesses Não se ira facilmente Não guarda rancor O amor não se alegra com a injustiça Mas se alegra com a verdade Tudo sofre, tudo crê Tudo espera, tudo suporta 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4, 7 Amor e caridade é a mesma coisa Então está aí os 10 versículos mais procurados na Bíblia É claro que tem muitos outros versículos De repente você não procura esse, procura outros A Bíblia tem muitos versículos E todos são muito bons Tá certo? Então Deus abençoe você E escreva nos comentários Qual que é o versículo que você mais lê na Bíblia? Fala aí pra mim Aí muitos vão falar assim Nossa, não falou do Salmo 121 Eleva os meus olhos para o mundo De onde me virar o socorro Aquele que habita no escondidito altíssimo E assim por diante Você vê que tem muitos versículos bons Tá certo? O Notícias Bíblicas vai ficando por aqui Nós veremos no próximo vídeo A paz de Deus com todos E Deus abençoe Amém O Outícias Bíblicas vai ficando por aqui Obrigado.